Durante esse período de pandemia, com os cuidados e orientações para evitar o contágio, os idosos sofreram, de uma forma bem intensa, uma alteração na dinâmica de suas atividades cotidianas. Então, houve uma ruptura muito grande que afetou a todos, mas principalmente aqueles idosos institucionalizados. E além desse estresse inicial que acompanhou todo esse período de implementação de cuidados, medidas de segurança, os idosos sofreram muito, ainda continuam sofrendo, com a ausência dos contatos sociais e da vida relacional estabelecida antes, com as visitas, com os voluntários da instituição e também com pessoas da comunidade. Às vezes a gente observa que, dependendo da ILPI, tinha um entregador de pão da padaria que vinha fazer essa entrega, tinha contato com os idosos, conhecia os idosos, chamavam pelo nome também, os idosos conheciam essas pessoas, aquela pessoa do açougue também fazia entrega, aquele rapaz que sempre em instituição para fazer reparos no elevador, por exemplo, e que também estabelecia um contato com esses idosos. E em algumas instituições, eles ficaram também sem aquele precioso contato intergeracional estabelecido com estagiários e acadêmicos da área da saúde, que trabalhavam ou visitavam a instituição dentro das suas disciplinas para desenvolver algum tipo de trabalho. Então, diante de tudo isso, a gente comprovou na prática aquilo que a gente li em muitos artigos científicos, né, o quanto os contatos sociais são importantes para a saúde mental das pessoas, especialmente no caso dos idosos, para um bom funcionamento das funções cognitivas. E o início foi difícil, não somente para os idosos, mas também para todo mundo da equipe que é envolvida nos cuidados de uma ILPI. Porque ao início da pandemia, aqui no Brasil, chegavam notícias tristes, de experiências de contágio, de instituições, por exemplo, na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, né, e isso gerava um pouco de tensão e medo. E nesse sentido, todo o trabalho que foi feito com a Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs desempenhou, ao longo dessa pandemia, um papel importantíssimo para todos os profissionais que estão envolvidos nessas instituições de longa permanência, né. Agora, para os residentes, para os idosos, os impactos também foram sérios, né. A gente poderia destacar, por exemplo, o nível de ansiedade que aumentou, com todas essas alterações na rotina e também as novas normas, né, de cuidados para evitar o contágio. E todas essas alterações acabam provocando medo, tristeza. A gente observa também, pela falta das visitas, né, que ficou um longo período sem visitas também, aquela sensação que o idoso tem ao longo desse período de abandono, de se sentir perdido, sem compreender direito, assim, o que está acontecendo, né. Em algumas instituições, a gente observa que alguns idosos ainda continuam, assim, sem compreender realmente o que está acontecendo e por que ainda precisa manter essas condutas relacionadas ao cuidado para evitar o contágio, né. Então, vamos lá.